Vamos resolver este exemplo fazendo o X primeiro com F2L e colocando as quinas à medida que lados adjacentes forem colocados. Bom, este aqui já está pronto para receber o método F2L. Temos que achar a quina vermelho e verde. Está aqui. Ao subir, o vermelho vai em cima. Então, eu tenho que subir o vermelho. Pronto. Já juntou. Tirei. Agora é só colocar esta quina. Quina vermelho e verde. Aqui está. Coloquei o primeiro lado do X de baixo. Este aqui não conta porque este aqui está errado. Então, é só este lado. Então, agora temos que colocar um outro lado adjacente do X. Vamos ver. Este lado aqui é azul laranja. Não pode. Azul laranja é lado oposto. Então, eu tenho que desconsiderar este lado. Pronto. Vamos ver aqui um outro lado que seja fácil aqui. Pronto. Vamos passar este para cá. Pronto. Azul vermelho está aqui. Vamos separá-lo. Pronto. Mas ele está em posição ruim. Vamos tirar-lo desta posição. Podemos fazer este movimento. Vermelho em cima. Então, eu tenho que descer esta peça de molde que o vermelho vai para cima. Desta forma. Pronto. Então, ao subir, o vermelho vai para cima. Então, eu tenho que colocar o vermelho aqui. Pronto. Bateu. Juntou. Agora, eu tenho que colocar no lugar certo, que é aqui. Pronto. Fiz dois lados do X usando o F2L. Agora, eu posso colocar esta quina, que é vermelho-amarelo. Onde está vermelho-amarelo. Está aqui. Posso girar. Pronto. Então, eu posso juntar desta forma. Pronto. Fiz dois lados do X e já coloquei a quina, o centro aqui. Vamos agora fazer um outro lado. Pode ser qualquer um destes dois lados. Vamos ver se tem alguma coisa fácil aqui. Esse daqui está fácil. Vamos colocar aqui. Pronto. Temos que achar aqui, né? Azul-laranja. Azul-laranja está deste lado. Então, nós podemos subir, tirar, voltar. Azul-laranja. O laranja está para cima. Vai ficar invertido. Então, eu tenho que pôr o azul para baixo. Então, para cima, perdão. Então, vamos fazer este movimento aí. Isso. Certo aqui. Então, vamos colocar agora o azul para cima. Pronto. Agora é só girar. Bateu. Agora é só colocar este amarelo embaixo. Na posição certa, que é esta. Pronto. Já fizemos três pontos do X. Vamos colocar esta aqui, né? Que é azul-amarelo. Onde está azul-amarelo? Está deste lado. Está invertido. Pronto. Colocamos. Já colocamos três lados do X e duas quinas. Agora falta o último lado do X. O último lado do X está aqui. Então, nós podemos colocar de duas formas esta peça. Vamos ver qual é a melhor. Tem a quina que é laranja e verde. O verde está aqui, ó. Em cima. Então, eu tenho que descer esta peça de forma que ao subir o verde vá para cima. É desta forma. Pronto. Agora é só girar. Pronto. Bateu. Pronto. Pronto. O último lado do X com F2L. Então, o X está pronto e todos os lados foram colocados via F2L, já completando a camada do centro. Agora nós temos que completar essas duas quinas que ficaram faltando. Vamos ver este caso. Está invertido, subo, giro, desço. Terminamos este lado. Agora este lado precisamos desinverter. Pronto. Completamos as duas camadas. Então, esta nova técnica de fazer o x primeiro pode ser feita de quatro formas. Duas delas são sem o F2L. A primeira é você fazer o x primeiro depois das quinas. A segunda é você fazer lados adjacentes do x e à medida que você faz dois lados, você já coloca imediatamente a quina central. E as outras duas formas são com o F2L. Seria você fazer o x e a cada lado do x você já faz a quina de cima, a camada do meio. A última forma é você, usando o F2L, a medida que faz dois lados adjacentes, você já faz a quina do centro, como nós fizemos agora neste exemplo. Então você tem várias opções de montagem de cubo mágico no que diz respeito às duas primeiras camadas. e você deve escolher qual delas é a melhor para você, qual delas você consegue usar no menor tempo possível. Boa sorte!